8 ações do hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino no seu cérebro. Vamos no passo a passo? Primeira ação do hormônio estrogênio. Estimula a produção dos neurotransmissores. Eu vou falar as ações e depois eu vou comentar o que acontece. O que são os neurotransmissores? São substâncias produzidas aqui no cérebro que comandam, interferem o seu estado de humor. Olha que interessante. O estrogênio estimula a produção de neurotransmissores. Segunda, ele protege. Protege de quê? Dos chamados corpos hemilóides. O que é isso? Que bicho é esse, mentora? Corpos hemilóides? São substâncias resultantes, são substâncias tóxicas que acumulam no cérebro. Os estudos mostram que quando se fatia o cérebro de cadáveres que tiveram mal de Alzheimer, o que se encontra um grande acúmulo de corpos hemilóides. Demonstrando que se tem estrogênio, tem menos corpos hemilóides. Se tem menos corpos hemilóides, tem menos chance de demência. Vai anotando. Segundo, terceiro, mantenha o equilíbrio da temperatura corporal. Por exemplo, agora eu devo estar com uma temperatura de 35 graus, 35 a temperatura do meu corpo, 36, independente da temperatura externa, nós temos a temperatura corporal. E depois você já vai entender o que acontece na falta de estrogênio quando falamos em temperatura corporal. Afinal, o calorão é um desequilíbrio da temperatura corporal. Esse foi o terceiro. Quarto, olha só para o cérebro, hein? Estimula a produção de substâncias que dilatam os vasos. Essas substâncias se chamam óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz? Faz com que o sangue flua com mais facilidade. Isso se chama vasodilatação. Importa, independente do cérebro, tem a questão da pressão arterial. Essa mesma substância que é o óxido nítrico, tem a ver, quem já ouviu falar, acho que toda mulher já ouviu falar do Viagra, o Viagra tem uma ação também a nível de óxido nítrico, só para entender de onde que vem essa substância e o óxido nítrico, certo? Quinto, estimula o crescimento e a conexão dos neurônios. O que são os neurônios? São as células cerebrais. E para que serve? Para comandar o corpo? Para a memória, para a decisão, para a atenção, para a concentração, para o foco, para tudo. Estimula, hoje existe um termo chamado neuroplasticidade, ou seja, os neurônios criam novas conexões, na dependência do quanto você pensa, na dependência do quanto você lê, e na dependência do quanto você se comporta. Então, estrogênio é fundamental para as chamadas neuroplasticidade, que é a conexão entre os neurônios. Sexto, tem uma ação anti-inflamatória natural. Como assim anti-inflamatória natural? Eu venho falando para vocês de inflamação crônica. Inflamação crônica é algo que acontece na dependência do seu estilo de vida e principalmente na dependência do seu estilo alimentar. Inflamação crônica acontece num corpo que não está equilibrado. Seja alimentação, seja sono, seja estresse, e seja também o que eu estou falando agora, que é o desequilíbrio hormonal. Sétimo, combate radicais livres. O que são radicais livres? São aquelas substâncias que o corpo está produzindo o tempo todo. Eu estou aqui com vocês, vocês estão aqui comigo. O seu corpo está produzindo radicais livres o tempo todo, resistente do processo do metabolismo. Então, precisa de hormônio para adequar, para combater os radicais livres. E oitavo, manter um sono contínuo. Dormir bem, hein? Oito ações do estrogênio sobre o seu cérebro. Já deixa aqui marcado, mentora. Ficou claro?